Oi gente, sou Ana Valquíria, cantora do Santuário Nacional de Aparecida. O vídeo de hoje é mais uma conversa, um bate-papo, certo? Por quê? Ana Valquíria, como é que a gente vai conversar? Muito simples, você aí no meu canal, você deixa o seu comentário sobre o que você achou dos vídeos em 2019. É sobre isso que eu queria conversar com vocês. Porque na verdade eu comecei a fazer esses vídeos, né gente? Já tinha o meu canal, faz muito tempo que tinha o meu canal. Mas eu não entendia muito como, sabe gente? Eu não ligava muito pra falar a verdade pra você. Eu não acreditava muito que pudesse virar uma coisa séria como... Como foi virando? Como o canal pudesse crescer, essa interação, sabe? Eu não sabia que seria tão gostoso a gente poder interagindo. Daí eu comecei a fazer esses vídeos em 2019, no ano passado. Por volta de março, abril, né? Falei assim, é isso mesmo, né? Acho que a gente começou a pensar nisso daí. Daí o que aconteceu? Você, você que me assiste aí no canal, você se inscreveu. E o pessoal foi compartilhando também lá no Instagram. Ana Valquíria Oficial Music. Lá no YouTube. Aí no YouTube, quer dizer. Você foi deixando o seu comentário. Gente, e devido aos seus comentários, eu comecei a fazer os vídeos pra vocês. Por quê? Porque é assunto que eu gosto. É assunto que eu trabalho todo dia. E é com gente que eu gosto. Eu gosto de conversar. Eu gosto de compartilhar assuntos, sabe? O dia a dia. Principalmente o dia a dia. Ainda que seja profissionalmente. Mas pra mim é muito importante dividir com as outras pessoas. Porque, veja bem. Se eu não consigo dividir aquilo que eu exerço. Não posso compartilhar com você que me assiste também. Que participa na comunidade. Pra que que serve o meu trabalho? Pra nada. Simplesmente pra ficar só cantando? Não. É necessário a gente crescer. Então, esse crescimento aconteceu em 2019. Se você for olhar aí no meu canal. Você vai lá no playlist. Você vai ver que tem vários vídeos. Tem sobre salmos. Né? Tem vídeos musicais. São os vídeos extras que a gente foi fazendo aí pra você. Tem vídeos falando sobre como se comportar na comunidade. Né? O pessoal que trabalha na colhida. Tem vídeos sobre o workshop. que cantam na comunidade. E também explicando também como que faz. Como que é lidar na comunidade. São... Tem outra coisa também. Não sei se você se lembra. Se você olhar aí no vídeo no meu canal. Você vai ver. Tem exercícios de canto. De respiração. Né? Então, como colocar a voz no momento certo. Como respirar. Que exercício a gente faz. Partindo disso, é que eu venho perguntar o seguinte pra você. Deixa aí nos comentários. Gente, por favor. Se inscreve no meu canal. E deixa aí nos comentários pra mim. Esse ano. O que que você gostaria que eu abordasse mais. Sobre música. Salmo. Exercício de canto. Vida na comunidade. Falar mais sobre liturgia. Eu preciso que você me ajude. Entendeu? Porque eu quero fazer aquilo que você quer de mim. E não simplesmente aquilo que eu acho que tem que ser. Porque eu não estou aqui pra achar. Eu estou aqui pra ajudar. Tá bom? Então você deixa nos seus comentários. Tá bom? Você deixa aí nos comentários pra mim. Ana Valquiri. Eu gostaria que você abordasse determinado assunto. É um assunto diferente. É uma coisa que, de repente, não tem nada a ver com a igreja. Mas que você acha bacana eu falar. Eu posso estudar e falar sobre esse assunto. Pra mim não tem problema nenhum. Entendeu? Desde que seja aquilo que você queira. Então eu só quero dizer o seguinte pra você. Eu não faço nada sozinha. Eu preciso da minha equipe e preciso de vocês aí. Tá bom? Então faz o seguinte. Se inscreve no meu canal. Não esqueça. Não tá inscrito? A Francine tá deixando aí a descrição direitinho. Mostra. Aí a hora que você... Você sabe lidar no YouTube, né gente? Eu não preciso explicar pra você como é que faz. Entra no canal e se inscreve no meu canal. E depois você compartilha os vídeos com seus amigos. Vai lá no Instagram. Deixa a mensagem pra mim. E deixa os comentários aqui no YouTube. Tá bom? O que que você quer que eu faça em 2020 pra você? Que tipo de vídeo? Voltado pra quê? Pra mais o quê? Tá bom? Eu vou ficar aguardando você. Pra dar continuidade nesse trabalho bonito que a gente... Ó gente, tá com dois mil quinhentos e pouco, né? Tá com... Isso, Francine. A Francine tá aqui, gente. Ela tá aqui me dirigindo aqui. Porque ela aqui... Ela e o Chiquinho que vão me ajudando aqui, né? Como eu disse pra vocês, a gente não faz nada sozinha. Então tem dois mil e quinhentos e poucos inscritos. A gente pretende subir esse número, né? Preciso de você pra poder subir esse número. Tô esquecendo de alguma coisa, Francine? Fala aí pra mim. O que mais que precisa? Vocês gostaram das participações no passado? Oi? Vocês fizeram uns especiais lá nos quartos do... Ah, é? A gente fez especial, né? Vocês gostaram dos especiais que tem? Foi com o irmão Alain, foi com uma dupla sertaneja que a gente já trouxe aqui no canal, né? O Padre Antônio Maria. O Padre Antônio Maria. Foi o Alexandre. Lá sobre Libras, né? Então, houve alguns especiais. Você quer mais especial? Você quer mais falar sobre que assunto? Você quer que os vídeos tenham bastante música? Como que é? Que eu cante ou que eu falho mais? Ajuda aí, tá bom, gente? Então fica guardando os seus comentários aqui no vídeo, tá bom? No vídeo e no canal. Eu fiz questão de deixar aqui, olha que belezinha. Eu fiz questão de deixar aqui na minha mesinha, na nossa mesinha aqui do Dicas, no nosso quadro do Dicas, sobre o Natal. Porque o Natal, pra mim, o Natal não passou ainda, né, gente? Embora nós estejamos no tempo comum, mas o Natal é tão presente. Jesus tem que nascer sempre no nosso coração, né? Então ele continua. Então nós vamos continuar mais um pouquinho no Natal, tá bom? Aqui no nosso canal, ainda é Natal. Tá joia? Que Jesus abençoe você e sua família. Que a Sagrada Família proteja a sua, a minha e a nossa família. Tá bom? Não esqueça. Se inscreve no meu canal, gente. Por favor. Deixe os comentários aí. Comenta. Olha, Valquira, gostei disso, gostei daquilo. Vocês estão comentando e depois você compartilha aí com seus amigos, tá bom? E aí, gente, se você também não gostou de alguma coisa, você deixa aí também, dizendo Ah, Valquira, eu não achei legal isso não. Tá bom. Eu vou tomar as devidas providências. Nós vamos tomar as devidas providências aqui, tá bom? E o que que você, o que que pode melhorar? Me dê sugestão do que que pode melhorar. Isso? Tá certinho? Posso contar com vocês, né? Então eu fico aguardando o seu comentário aqui no meu canal, tá bom? Ah, não quero deixar no canal no YouTube. Deixa pra mim lá no Instagram, no direct, tá bom? Pode ser também. Eu respondo na medida do possível. Agradeço muito o seu carinho, a sua atenção. Obrigada, gente. Um beijo pra você. Um beijo pra você que tá aí no seu trabalho, em casa, curtindo o meu cliente. Continue, compartilhe, tá bom, gente? E indo lá no Santuário Nacional, vai lá falar comigo, tá bom? Vai falar comigo e nós estamos tirando bastante foto lá, hein? A gente tá tirando bastante foto, eu tô colocando tudo no Instagram. O momento mais gostoso, um dos momentos mais gostosos que tem no Santuário, é depois que a gente acaba a Santa Missa e aquele momento de foto. Então você indo lá no Santuário, vamos registrar esse momento, tá bom? Grande abraço, até o próximo Dicas de hoje, se Deus quiser. Tchau.